Chegou a hora de eu te atualizar algumas informações sobre a recuperação do Soteudo. Muito se fala no mercado da bola, muito se fala com relação a contratações, chegou o Dair Helman, enfim. E o Soteudo que ficou fora da reta final do brasileiro desse ano? Como é que está a contusão dele? Como é que ele chega para 2023? Qual o futuro do Soteudo? Eu tenho essas respostas, então vem junto comigo nesse conteúdo. Ele teve uma contusão muscular muito séria, né? Ah, o Santos, como de praxe, o Departamento Médico do Santos, escondia, não, não se sabe, não há previsão. É isso, vamos ver, estamos tentando recuperar, mas todo mundo sabia já que ele não voltaria para o brasileiro de 2022. E a questão é, como o Soteudo chega na reapresentação para a pré-temporada no dia 14 de dezembro, ou seja, daqui a alguns dias com o novo técnico, Dair Helman. A informação que eu tenho é que ele chega inteiro, 100% recuperado da lesão. E o Soteudo fará toda a pré-temporada e na hora que tiver que ir mexer com bola, vai mexer com bola. Ou seja, à disposição do técnico, Dair Helman. Essa é uma grande notícia, essa recuperação do Soteudo, porque existe a possibilidade, até pela carência no mercado e pelo Santos não encontrar ainda um jogador para a posição, do Soteudo ser aquele cara que vai flutuar entre linhas, entre a defesa e o meio de campo adversário, que vai armar o jogo, que vai, sabe, acertar aquele passe, acertar aquele chute, fazer o x1. Vai ser um verdadeiro camisa 10, como ele é camisa 10, mas aquele 10 mais centralizado. E para isso, era preciso que o Soteudo estivesse 100% recuperado. E ele está 100% recuperado. Ele é o único que pode atualmente fazer isso no elenco. O Dair Helman, quando chegou, ele citou o Ivone, por exemplo, que não é um meia de criação. É mais um segundo homem de meio de campo. Aquele cara, apesar de que no sub-20, ele jogou um pouco mais adiantado e foi de start. Mas é diferente do profissional, tá? Um outro jogador que pode fazer essa função, que o Soteudo, que o Helman pensa para o Soteudo, é o Eddie Carlos, mais clássico, que passou por uma cirurgia no ombro. Vai aqui a informação também. Ele passou por uma cirurgia no ombro e já se recupera. Está realizando fisioterapia, não está tendo férias, está em tratamento. Mas o Eddie Carlos deve demorar um pouquinho mais. O Eddie Carlos deve ficar à disposição do Dair Helman na segunda quinzena de janeiro. Ou seja, ele deve perder um pouquinho da pré-temporada, dos treinos físicos, com bola, tal. Aquele início. Mas na segunda quinzena de janeiro ele fica à disposição do Dair Helman, que já disse que vai aproveitar os jogadores da base. Molecada tem espaço com ele, né? Então, o Soteudo interaço, o Eddie Carlos chegando na segunda quinzena bem, são as duas opções para o meio de campo. Mas esse conteúdo aqui é sobre o Soteudo. Ainda falei aqui no começo. E o futuro do Soteudo? Obviamente que nós, torcedores do Santos, queremos que o Santos compre o Soteudo. 20 milhões de reais horas. Estamos pagando 10 milhões. Estamos pagando porque é parcelado. No Zanocelo. Seis no Fernandes. Por que não vamos pagar 20 no Soteudo? Mas essa avaliação será feita pelo Falcão e pelo Helman. Não há uma certeza de que o Santos vai exercer o direito de compra do Soteudo. O presidente disse que sim. Mas se ele não passar pela avaliação dos responsáveis pelo futebol, o Santos não exerce esse direito de compra do Soteudo por 20 milhões de reais. Mas é claro que, como o Soteudo é fundamental, o Odair Helman já disse para o Falcão em reuniões virtuais, o presidente que conta muito com esse jogador em alto nível, com potencial máximo. Obviamente que com potencial máximo o Soteudo rende para caramba. E ele rendendo para caramba, o Santos compra. Mas quem vai definir é Falcão e Helman. Vamos definir. Dá para investir aqui, presidente. Precisamos dele para a sequência da doanda, da temporada. Ou encontramos um aqui na base, compra para revender. Enfim, quem vai decidir agora são os responsáveis pelo futebol. Mas que o Soteudo chega em interaço. Da pré-temporada ele chega. E eu quero o teu comentário aqui. Soteudo vai ser o diferencial do Santos em 2023 ou não? Comenta aqui embaixo e até o próximo conteúdo. Valeu!